É de extrema importância essa sala de aula porque vai acolher, aumentar o número de crianças na casa. É uma etapa difícil e essa idade é muito difícil em termos de toda a assistência, porque são crianças. Essa sala vai pegar a criança de 4 e 5 anos. As crianças aqui ficam de 0 a 6 anos de idade, com todo o apoio pedagógico, educacional completo, saúde. Nós temos dentistas, nós temos uma médica pediátrica cedida, era cedida pelo município, mas a gente está buscando para o retorno de uma outra ou pelo Estado. E a gente quer contar com o apoio de toda Paraíba em geral, porque o governo do Estado, tão quanto o prefeito de Campina Grande, pode nos fazer uma visita e ver as nossas necessidades. A gente vive totalmente de doação, tem uma parceria na Secretaria de Educação, que é através de convênio, recebemos toda a equipe de professores, equipe técnica. Temos também uma parceria com o governo do Estado, a qual ele disponibiliza também uma professora para cá. E também há um convênio que a gente está pleiteando assinar agora, também do governo do Estado. E através das SEMAS a gente recebe um subsídio mensal de 6 mil reais.